Fala meus amigos! Estamos aqui abraçando carro Da gente o Rodrigo, no trabalho Mais conhecido com o Mordinho Hoje tudo vai parar no Pato do Irmão Passei por Rio na Serra Ali nos guardas Os guardas me pararam Aí Você tá noindo Temente demais Aí os guardas me pararam ali no registro, meu Deus do céu, mas é bom o cara lá dentro da lei, né? Parou um japonês, um japonêsinho que parou, daí pediu o documento, aí perguntou na CPF, eu falei, aí ele ficou na frente do caminhão, assim, mexendo, consultando e coisa arada, daí veio do meu lado e me entregou o documento, assim, falou, boa viagem, eu falei, não pode ser, né, cara? Pensei comigo, não, não, pode ser, sério isso aí, olha aí, é bom o cara andar certinho, né? Caminhão alto é pesão tudo, mas olha aí, olha aí, tudo bom, o guarda pegou e cê liberado, cê não tá doido, não tem preço que paga isso aí, mas eu achei que ia ficar. Mas o que muda bastante também é as lâmpadas, porque se fosse lâmpada de LED, já ia levar multa, eu ia levar multa, era capaz até de fazer tirar, mas tem computar originalzinhas, vai fazer amarelinha, coisa arada, sem marinha, sem nada, pesão aqui, é só arrochar, pera o porão, já obrigado. Bom dia, meus amigos, vai mudar. Começou mais uma semaninha abençoada, hoje a semana nós começamos na segunda-feira, nós começamos no domingo, né? Queremos em casa no final de semana, agora temos ali, descarregar o carro lá na Capes, lá, e vamos dar, né? Semana tem feriadinha ainda, meu Deus, feriado na quarta-feira, vai é pra acabar, eu ia fazer duas viagens, não é, moguei, só a única diferença que ia estar aqui na sexta-feira, e hoje é segunda-feira, eu subo pra amanhã, que é terça, descarrega, eu venho lá e carrega e vem, o quarto é feriado, descarrega na quinta, aí descarrega na quinta, carrega e subo pra sexta-feira, e o sábado vai entrar aqui no quarto, tá bom, vai dar boi, vai dar só o ouro, nem sei do que é o feriado, do quarto é feriado, ai dia das crianças, eu acho, sei lá, eu sou bem desligado desse negócio de feriado, bem desligado mesmo, eu me perco às vezes do dia agora, quem dirá feriado, né? Você tá doido? Mas vamos pra cima, né? Que Deus abençoe mais essa semanada, que dê tudo certo, que não tenha nenhum transtorno no meio da semana, e vamos dar, e nós estamos em outubro, né? Dia 10 de outubro, em 2022, dia 27, é aniversário que é o velho, nem sei de idade de estar fazendo também, meu Deus, que vergonha por ter, né? Se bem idade do pai, não sei nem a minha, às vezes também, é 60 e poucos anos, mas, não sei se não tá, não é 70 aí, não sei nem o que eu acho, né? Sei lá. Mas é por aí. Aí, eu vou descer, dia 27 pra casa, vai ser no final de semana da atuação, aí eu vou descer pra casa, vamos mostrar o aniversário mesmo mesmo, e daí vou ficar lá uns 4 quilos, no final de semana da atuação, só que. Uma semana ouve, eu vou enrolar o março, uma semana, eu pedi a palavra dele, no final da semana, falou que dá. E aí, vou enrolar ainda, eu vou enrolar uma semaninha lá, vou ficar lá com o velho, eu vou lá ver o tio Zizo, né? Isso daí vai fazer um ano já, o aniversário do pai, fecha um ano certinho, que eu não vou falar. E daí, o ano passado, o tio Zizo foi no aniversário dele, então, vai fechar um ano, você tá doido. Um ano sem ver a família. Ah, o importante é ter saúde também, e o resto, o resto é resto. Vai mudar. Tempo tá pra chuva, né? Pra variar, né? Você tá doido. É um mel, é um melzinho aqui, ó. Que mel que é. Ué. Não tem de frear a nada. Freia reto lá sozinha. Sei lá o que que é. Se a tá doido, por causa da BRF, todo mundo fica freando, ó. Só passou, liberou, ó. E esse povo curioso. Tu é louco. É, 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 é. Esse contorno assim, eu vou te contar, né? Olha. Chega da avenida. Muita tranqueira. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Muito bem. Ó, o Smurfs, ó. Azul com o bigodão, velho, branco. Cê tá doido. Tempo com o carro vazio. Bora ali pro postinho, pro posto mantra. Mantra. O mantra, 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 mantra. Roubar um, uns iFly pra mandar os vídeos pro Jonathan, né? Porque, minha internet venceu. Aí eu paguei. Paguei agora. Só que, ela demora um pouquinho pra atualizar o pagamento. A gente vai atualizar só lá pro final da tarde. Aí, tipo, no 4G não pega, velho. Só pega no 3G, velho. Ruindo as graças que só abro, ou WhatsApp. Aí eu vou ali no mantra, ele pega um Wi-Fizinho. Wi-Fi. Hi-to-Fly. Pra mandar os vídeos. E... Já tá louco do vídeo, né? E o final de semana todo, vem fazer nada, sem mandar nada, sem responder. Cê tá louco. Ele fica virado um saci. Tá certo. E aí, vamos ali agora. Aí, mandei mensagem pro Márcio, pra ver o que que vai rolar. Pra onde é que vamos. Se vai rolar uma belarina, uma burnet, em madeira. Ia ser uma belarina. Uma entreguinha só, 12 pallets, levezinho. Nossa senhora, é um sonho. Sonho de consumo. Posto do mantra. É o escurito. É o escurito. Obrigado.